Olá pessoal tudo bem? Então, eu deveria dar prosseguimento a física 1, mas eu acho que para ficar mais diversificado eu vou colocar física 2 agora. Vamos ver se dá para gravar no pouco tempo que eu tenho os exercícios. Então, eu vou começar do início como estou fazendo também com física 1. Então, do início, vamos lá. Eu tenho, então o que acontece, aqui ele fala um texto enorme da eletricidade estática, mas em seguida tem aqui a tabela que é a tabela triboelétrica, quem já conhece. A dica que eu dou é a seguinte, o texto vai logo para a pergunta, ele fala com base na lista triboelétrica, na pergunta ele já diz que você não precisa ler o texto, só que se você não sabe interpretar essa lista triboelétrica, você vai se ferrar. O que acontece? A ideia principalmente é a seguinte, você tem uma lista de bons condutores térmicos. O que ninguém te conta é que bons condutores térmicos também são bons condutores elétricos. Isso porque eles possuem muitos elétricos livres. Ora, se você tem muito elétrico livre, você tem mais probabilidade desse elétrico sair dele. E aí saindo, ele tem a capacidade de ficar positivo, entende? Por isso que ele fica com sinal mais, essa lista. E os outros são mal condutores. Se ele é mau condutor, como você vai sempre atritar um mau condutor com um bom condutor, é óbvio que ele que vai pegar o elétrico que saiu do bom condutor. Entendeu? Eu não estou falando que você não pode ter, por exemplo, maus condutores positivos. Você pode, mas para isso você tem que atritar elementos próximos aqui um do outro da lista. Da mesma forma, eu não estou falando que o condutor não pode ser negativo. Mas para isso você tem que atritar bons condutores com bons condutores. Aí a regra é a seguinte, o de baixo, o de baixo em cooperação com o de logo acima, o de baixo fica negativo e o de cima fica positivo. Ele que vence, entendeu? Aí a regra é só essa. Aí olha só, aqui tem uma pegadinha. E tem a, ele fala, a pele do coelho, a pele do coelho é atritada com teflon. E ficará carregada positivamente, pois receberá prótons do teflon. Então, esse que é o erro. Quando eu falo positivo, a gente não está falando de fisicoquímica, não está falando de eletroquímica. Que você tem os prótons dos átomos andando. A gente está falando de buracos. Quando você fala em física, a gente está falando que os buracos que estão andando, não os prótons. Ou seja, a falta de elétron. Então, a A está errada só por causa disso. Entendeu? Então, AB. Uma vez eletrizado por atrito, vidro e seda, quando aproximados, irão se repelir. Então, o vidro está aqui e a seda está aqui embaixo. Ora, quando você atritar, um vai ficar positivo e o outro negativo. Então, não vai se repelir. Vai se atrair. E se um processo de eletrização por atrito, entre vidro e papel, o vidro adquire carga mais 5 e o papel carga menos 5. Está correto. Olha, o papel está embaixo do vidro. E o mais importante é que a mesma quantidade de carga que vai estar para um, vai ser a quantidade negativa que vai estar para o outro. Sacou? Então, essa é a resposta certa, C. As outras questões, você tira pelo simples fato que ele vai estar errando. Ele vai estar errando no fato de... Olha só, ele fala, dois bastões de vidro, não vai acontecer nada. Você não vai ter troca de cargas, porque é o mesmo material. Aí é que ele fala, um bastão de madeira atritado, com outro bastão de madeira, também não vai acontecer nada. Então, aqui, questão... Então, você vê, isso aqui é só raciocínio, não precisa de conta. Questão 2. Duas cargas esféricas, elas possuem carga 76 microcoulomb e a outra 98 microcoulomb. Só que, olha só, inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo. Ou seja, a esfera A é aterrada. Ora, se a esfera A é aterrada, a carga... Eu vou fazer o desenho aqui. O que acontece... O que acontece... Eu estou tentando ajeitar o ângulo. Tomara que dando um zoom melhora ainda mais o vídeo. O que acontece é a seguinte. Questão 2. A1 foi C, né? Questão 2. Você colocou a esfera A carregada lá com os 76 microcoulomb, só que você aterrou. Toda vez que você aterra, você vai perder a carga e esse objeto vai ficar zerado. Tudo bem? Seja ele positivo ou negativo. Se ele for negativo, a explicação é que os elétrons caem para... Que os elétrons caem para a Terra. Se ele for positivo, ou seja, tem buracos, A explicação é que os elétrons da Terra sobem para descarregar, para cobrir esses buracos dentro da esfera A. Aí, quando você tira o aterramento, a esfera A, na verdade, está com zero. E aí ele fala... Você depois... Em seguida, as esferas são postes no contato. Então, você tem a eletrização para o contato. Então, olha, você junta aqui com a esfera B, que ele disse que tem 98 microcoulomb, qual é a carga total do conjunto? Vai ser zero mais 98. E a gente sabe que, quando você separar essas duas esferas, você vai ficar com metade das cargas para cada lado, por que as esferas são iguais. Se fosse diferente, a lógica é a lógica inversa. A esfera menor pega mais carga do que a esfera maior. Depois a gente explica por que isso. Eu explico aqui agora. Mas é muito simples, cara. Você conter uma esfera maior e uma esfera menorzinha, isso aqui, cara, se você olhar, é como se fosse uma ponta. É como se fosse uma parte redonda e um bico. A gente não aprendeu o poder das pontas, que as cargas tendem a se localizar mais perto das pontas do que nas partes grandes. Ora, uma esfera menor é como se fosse uma ponta. Então, por isso que ela atrai as cargas muito mais cargas. Mas, enfim, vamos voltar. Eu divido isso aqui por 2, eu vou ter 42 microcúlubres para um lado e para o outro. Resposta, cadê? Ah, não, opa, 49, desculpa. Aqui sobra 1, vai 18, divide por 2, 19. Então tá lá. 49, resposta C. Resposta C. Ah, questão 3. Questão 3. Campos eletrizados. Essa questão 3 foi polêmica. Por que que acontece? Cara, a maior parte dos exercícios de físicas polêmicos, o problema é a interpretação de texto. Eu vou mostrar aqui. Ele fala, corpos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. Um exemplo desse fenômeno acontece quando, em dias muito secos, ao tocar-se em um automóvel, sentem-se pequenos choques elétricos. Tais choques elétricos, são atribuídos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados sobre a natureza dos corpos elétricos, eletrizados ou neutros, assinale o que for correto. Aí tem um A. E tem A. Somente quando há equilíbrio entre o número de prótons e elétrons, é que a matéria manifesta suas propriedades elétricas. Então, mentira. Você precisa ter, na verdade, o desequilíbrio para manifestar as propriedades elétricas. Esse que está sendo o ponto dessa questão, ele está interpretando da seguinte maneira, corpos neutros não apresentam eletrização. Ele está esquecendo que um corpo neutro pode ser induzido a ter carga por indução. Ele está interpretando somente que corpos carregados que têm eletrização, entende? Essa que está sendo a ambiguidade. Aí, olha só, o item 1, ele fala o corpo eletricamente neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Olha, isso está errado. O corpo é neutro, mas ele tem cargas elétricas. O problema é que as cargas positivas dele são iguais que as cargas negativas, né? Os prótons elétricos estão equilibrados. Aí, no item C, que é a resposta certa do gabarito. Se o corpo tem cargas elétricas, ele pode ou não estar eletrizado. Verdade. Entende? Isso aqui é verdade. Porque está em coerência com tudo que a gente respondeu, no item A e no item B. Só que, olha só, o D, vamos lá rapidinho, ao ser eletritado, dois corpos eletricamente neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas do mesmo sinal. Isso está errado porque você está ferindo a conservação de carga.